Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo 3 Minutos dentro do podcast Ficções. O Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano e você pode ouvir os episódios no Spotify, no Deezer ou no aplicativo de podcast da sua preferência. Eu estou aproveitando esse meu mês agora de férias, eu sou professor, então eu tenho as férias escolares e eu estou aproveitando esse momento agora para organizar um pouco as minhas coisas aqui em casa e dentre as coisas para organizar estavam os livros e aí eu decidi mais uma vez me desfazer de uma série de livros. Eu já tinha feito isso alguns anos atrás, já tinha me desapegado de um monte de livro doado para a biblioteca, não sei o que e tudo e agora eu estou fazendo isso com uma outra leva, eu estou separando alguns livros para doar, outros para vender que são livros bem novos assim, em bom estado. Eu tenho livros que eu nunca nem abri, que está no plástico ainda e tudo e eu estou separando essas coisas, alguns para vender e outros para doar, mas é sempre um processo complicado, isso já aconteceu comigo da outra vez, como era difícil decidir o que eu mantinha e o que eu podia passar de alguma forma. E agora mais uma vez eu passo por esse processo porque esses livros que estão agora, que eu estou me livrando deles, são os livros que tinham passado pelo crivo da outra vez e tinham deixado por algum motivo. E é curioso isso porque, lembrando agora, de vez em quando eu olho para algum livro assim e eu penso, mas por que esse aqui ficou e aquele tal outro livro lá eu já tinha me desfeito dele, né? Então é meio curioso o como isso, né? E a falta de um critério, o objetivo para isso. Eu tento, por exemplo, como eu estou lendo muito mais no Kindle hoje em dia, eu tento fazer também essa análise. Se eu tenho um livro que ele já tem versão em e-book digital que eu posso comprar na Amazon, então a minha ideia é me desfazer do livro físico e poder comprar ele lá na Amazon. Mas eu tenho uma série de livros que são livros antigos e edições antigas que não foram relançados, que não tem como você encontrar facilmente. Às vezes você encontra uma cópia bem ruim em PDF, às vezes nem isso. Então dá uma pena de me desfazer desses livros. Por outro lado, alguns deles são literatura e eu sei que eu não vou parar para ler, assim, pelo menos com uma frequência. Alguns eu não vou ler nunca, mas essa coisa de ter, por que eu tenho que ter isso? Eu já li esse livro e eu quero ter esse livro porque ele é um livro raro, é um livro difícil de achar, é um livro que não está disponível, mas eu não vou ler. Talvez ninguém aqui em casa vá ler. Então, por que não passar ele para uma outra pessoa, não vai ser mais útil de alguma maneira? É sempre um processo complicado. E eu lembro do Vargas Llosa, ele tem um livro que chama Os Cadernos de Dom Rigoberto. Eu já comentei isso aqui em algum episódio, eu não sei se do Ficções ou na época do Anubi Sexta, enfim. Mas ele tem esse livro em que o personagem principal do livro, que é o Dom Rigoberto, ele tem uma biblioteca com 500 livros. Eu não lembro se é esse número, mas acho que é isso. 500 livros ele tem. Então ele nunca vai ter mais do que isso, nunca vai ter menos. Quando ele decide comprar um livro, ele tem que se livrar de um livro que está lá. E a decisão dele é mais dramática do que a minha, porque como eu falei, eu vou vender alguns títulos, eu vou doar outros, mas o Dom Rigoberto, ele queimava os livros. Então quando ele ia se livrar de um livro para poder entrar um novo na biblioteca, esse novo que ia entrar tinha que ser digno de entrar e tirar um de lá. E esse que ia sair ia ser queimado, então ele fazia todo um ritual ali e tudo. É um pouco exagerado, mas no livro ele tenta resgatar talvez essa dimensão da importância. O que faz você colocar mais um item na sua coleção? O que justifica você ter mais um objeto que ocupa espaço na sua casa? E eu vivo um pouco desse dilema, porque eu moro num lugar pequeno, e eu fico com esses livros entulhados sem nem consultá-los. Então talvez me desfazer dele seja de fato o melhor processo, apesar de ser, claro, sempre difícil.